Esse aqui é o Spix, S-P-I-K-X-X. Por que eu estou soletrando? Porque não está escrito o nome do jogo no menu. Que coisa, mas é bem simples. Clicou aqui, você vai para a direita, para o meio, para os dois, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para os dois. Passou ali, confundiu o direito, está vendo? Tem que controlar desse jeito. Ah, não foi no tempo certo. Mas é bem divertido. Olha o Clash of Clans, que é um dos jogos mais jogados no mobile. Tá, eu vou de novo. Agora apareceu lá em cima. Por que não aparece aqui o nome do jogo? Está vendo? Só deixa no meio, vai para a direita, deixa no meio, puxa, continua. Tem que ser no tempo certo. Eu dei uma treinadinha e estou bom já, mas é meio difícil. Estou bem bom, né? Nossa, eu vou zerar o jogo agora. Estou sentindo. É hoje, meu dia da sorte. Está ficando rápido. Nossa, está ficando muito rápido. Duvido que você bata um recorde aqui, ó. Ah, putz, só porque eu falei. Quanto eu consegui? 29, viu? Foi o meu melhor. Spikes. 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 Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.